Fala pessoal do EZ, tudo certo? Vê esse vídeo mais um exemplo de educação ambiental. O cara tá salvando um tubarão que tá encalhado, mas eu queria saber de você. Tu teria coragem de fazer o que ele fez? Se tu pegasse um tubarão encalhado, agonizando, tu ia puxar ele pra dentro d'água? Deixa aqui nos comentários. Beijo.